O que é? 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 Os outros presidentes que nos ajudaram no ombro, sem bruxo, eu gostaria de agradecer e agradecer pelo apoio que eles nos ajudaram. Eu gostaria de agradecer a nosso filho, porque é assim que eu vi o Idê Drouboa, nosso filho da Côte d'Ivoire. Eu gostaria de agradecer vocês todos por dizer que nós vamos continuar a nos batar, porque quando a gente fala de futebol, nós vamos falar de desenvolvimento, de economia, de desenvolvimento econômico e social. O futebol é devenu uma economia e nós todos esperamos e nós cremos que amanhã vamos criar as entidades sportivas que vão criar de um emprego, que vão criar de um emprego nos regiões, que vão se formar e educar nos colégios, nos lycées profissionais, em todas as regiões, todos esses clubes lá, que são clubes de Bruna ou de Sacra Boutou ou de Tanda, e eu falaria de Gagnois, eu falaria de San Pedro, eu falaria de Boaké, todos esses clubes são appelados a se desenvolver e a criar de joia e do trabalho na nossa cidade, para que a Côte d'Ivoire possa emergir e para que a Côte d'Ivoire possa se desenvolver e para que nos enfants, nos petits-enfants, possam bem beneficiar e davantage. Eu acredito em Deus e eu acho que nosso país é beninho e o futebol é tão popular, eu acho que é um linguagem que devemos usar, um véhiculo que devemos usar para usar o joia, o bomheur e a boa entidade entre todos os Ivoirianos. Eu gostaria de te agradecer, eu tenho muito a dizer, mas a palavra não é saudável, mas é com muita emoção que eu te falo. Eu gostaria de te agradecer e eu vou me arrumar aqui.